É Raquel, não é cabeça, acabou! A mulher decolou, subiu quatro pontos É a mais forte pra vencer Marília no segundo turno Também não é pra menos É preparada, delegada, deputada A prefeita que mudou, Caruaru É preparada, delegada, deputada A prefeita que mudou, Caruaru É Raquel! É Raquel! 45, oh, é Raquel! 45, oh, é Raquel! Eu tô pronta pra fazer de Pernambuco Uma terra de oportunidade e fé no futuro E nós vamos fazer isso juntos No domingo, vote Raquel governadora 45 Raquel 45, a mulher que Pernambuco quer Cêbola 499, 45 é o número da mudança Yes! Agora é Marília Reis, 7 e 7 Chegou a hora de seguir um novo caminho E o apoio que eu venho recebendo das pessoas Em cada região, em cada cidade, em cada bairro Tem me deixado mais forte pra encarar essa missão Vamos cuidar principalmente dos que mais precisam Junto com o Lula, como a gente sempre foi E junto com o André de Paula, o nosso senador Vamos unir nossa gente, do sertão ao cais Numa onda de esperança Vamos trabalhar com fé, respeito e visão de futuro No dia 2, vote com Pernambuco na veia Vote Marília Reis, número 77 Bora Marília? Mais capacidade que ela atualmente agora tem não 7 e 7 com certeza absoluta É 7 e 7 na urna Onde está o Marília esse ano? Marília governadora de Pernambuco, 7 e 7 Mais uma semana e Marília Reis lidera em todas as pesquisas Marília Reis 77 governadora Onde Miguel chega, junto com ele chega o respeito Nós, pernambucanas, sabemos bem disso E tudo o que ele faz pra gente, fica Fica no sorriso, fica no abraço Fica no cuidado com as mães na hora do parto Fica no cuidado com nossos filhos na creche Enquanto a gente trabalha Miguel tem respeito, tem trabalho pra mostrar E tem atitude pra mudar Miguel tem que ser o nosso próximo governador Miguel foi eleito o melhor prefeito de Pernambuco Marília, a pior deputada do estado A Petrolina de Miguel é o melhor lugar para se viver do Nordeste Com Danilo e Paulo, o PSB faz o pior governo da história Em Petrolina, Miguel bateu o recorde em geração de empregos Em Caruaru, Raquel só fez prometer Hoje, Petrolina tá 85% saneada Já Boatão de Anderson, tá entre os piores saneamentos do país É Miguel, não tem comparação Chegamos ao momento decisivo para o futuro de Pernambuco E é preciso acertar na escolha do próximo governador Terminando o primeiro turno, vamos disputar o segundo e vencer Por isso, quero ter essa conversa olho no olho com você Sobre mudança de verdade Sou Miguel Coelho, fui com muito orgulho escolhido o melhor prefeito de Pernambuco Com coragem e atitude, resolvi o problema do transporte público em Petrolina Tirei a antiga empresa de ônibus e botei uma nova Ajudei milhares de mães fazendo a maior rede de creches do estado E criamos mais empregos do que qualquer outra cidade de Pernambuco Hoje, Petrolina é a melhor cidade para viver do Nordeste Por isso, peço seu voto, sua confiança e a oportunidade para fazer em Pernambuco A mesma transformação que fiz em Petrolina É hora da atitude, da coragem e competência Vamos resgatar e mudar Pernambuco juntos Voto 44 Muito obrigado e até a vitória Pernambucanos, chegamos na reta final, momento de decisão Continua a mesma coisa ou muda Nós somos a única e verdadeira mudança para esse momento Contamos com seu voto, contamos com seu apoio Vamos tirar Pernambuco do atraso Pastor Wellington, 14 Coração 4 de barulho da Pernambuco, CNPJ 08096584001 Meu voto Meu voto Meu voto É João Arnaldo É João Arnaldo Nosso voto é João Arnaldo Meu voto é João Arnaldo 50 para governador Meu voto é João Arnaldo 50 para governador 50 para governador 50 50 50 50 para governador Eu sou João Arnaldo 50 e tô com Lula Começa agora o programa de Danilo 40 O cara que vai lutar por Pernambuco Sente a pressão? Se a nossa bandeira é bonita? Não, essa aí se amostra mesmo Não é à toa que representa essa terra única Um estado que se fez nação Pernambuco Meu país Um lugar feito de pessoas, lutas e sonhos Cheio de orgulho e de afeto Mas também tem um concreto, né? Não? Espia só Essa farda aí não é só sucesso nas redes sociais, não Nossa educação, mais do que exemplo, dá aula Sempre entre as melhores do país Se espalha numa imensidão de escolas técnicas e em tempo integral Tem em tudo que é canto do estado E também tem hospitais novinhos e estradas se renovando Repara E Swap? Tá bombando de novo Sucesso mundial O polo automotivo crescendo que só E tudo isso com a gente enfrentando crise, pandemia e todo tipo de dificuldade Mais respeito é Pernambuco, ouvi-se? E apoio, viu? A gente segue trabalhando cheio de confiança Mesmo sabendo que ainda tem um mole coisa pra fazer Pode botar a fé que o tempo bom tá voltando Com mais comida na mesa Emprego novo pra quem mais precisa E capacitação pra quem sonha com um futuro melhor Enquanto isso, a gente desenrola as suas dívidas E duplica as oportunidades no interior Estendendo esse legado que começou com o Eduardo E agora com Danilo e com Lula Tenho um sonho renovado Num reencontro do nosso país, Pernambuco Com o resto do Brasil todinho Ou não é aqui que tudo começa? Bora, Pernambuco! Que o nosso futuro tem pressa! Pernambucanas e pernambucanos Até aqui na campanha Eu me apresentei a vocês Mostrando nossos projetos para o novo tempo de crescimento em Pernambuco Agradeço de coração o carinho de todos E se me permite, peço uma reflexão Domingo que vem, é a oportunidade do Brasil dar um basta no desgoverno Bolsonaro Vamos garantir Lula no primeiro turno Pra virar de vez essa página ruim do nosso país E em Pernambuco, como candidato de Lula Peço também seu voto Pra construirmos juntos e sem riscos Um novo tempo de crescimento e prosperidade no nosso estado Muito obrigado! E bora pra frente! Até aqui a campanha foi assim Muita coisa boa que a gente pode construir E Dona Buruca Lula tá de volta, gente! É ele, Danilo Cabral! E os encontros só fizeram crescer Viraram multidões Ocuparam as ruas e os corações do povo pernambucano O sonho de futuro foi se transformando em proposta concreta Liderada por alguém que tem história, tem lado E tá preparado para o desafio Ele é ex-secretário de Eduardo O que revolucionou a educação É um dos deputados mais influentes da Câmara Gestor e político competente Gente boa! É o candidato de Lula Ele é Danilo A confiança de Eduardo, Tereza, Lula Foi se tornando também a confiança das pessoas Que foram virando votos Fazendo uma escolha Assim Danilo, antes desconhecido Ganhou a atenção das pessoas Danilo de Lula Danilo da educação Chegou chegando Apontando o caminho para o novo tempo Mas essa foi só a primeira parte da história Que venha o segundo turno Vamos juntos Até a vitória final Porque aqui a gente só para Quando a missão tá cumprida E o serviço tá bem feito Quer dizer Esse aí Não para não A eleição é domingo E eu peço o seu voto de confiança Nesta reta final O mais importante É a gente conquistar Voto a voto Agora é Bolsonaro presidente 22 Anderson governador 22 E Gilson senador 222 Vista sua camisa Com as cores de Pernambuco e do Brasil Fizemos uma campanha limpa E linda Do tamanho de Pernambuco Do tamanho do Brasil Quero agradecer ao povo de Pernambuco E ao presidente Bolsonaro Que começou E terminou a campanha Em Pernambuco Mostrando a importância que nós temos Que Deus abençoe a todos E vamos à vitória Agora é segundo turno Anderson disparou O povo decidiu E vai ser fechado Anderson Gilson e Bolsonaro Dia 2 Vote 22 E vai ser fechado Tchau, tchau.